Bom dia São Bento do Una, bom dia todos os nossos queridos ouvintes, bom dia gente, um bom domingo para todo mundo, estamos ao vivo aqui diretamente da Grande Almeida aqui, da sede da Grande Almeida para trazer imagens para vocês, de um domingo feliz, de um domingo com mais um grande presente, isso mesmo gente como vocês estão vendo aí na imagem, o senhor Zé Almeida está fazendo a doação de mais uma ambulância para São Bento do Una é mais um presente que São Bento do Una recebe nesse domingo, 5 de julho a gente vai trazer para vocês imagens ao vivo, já peço a você querido seguidor, já peço a você amigo compartilha, compartilha essa live para que mais São Bento possam ver o presente que estão ganhando hoje de vida com a gente, essa alegria de estar ganhando uma ambulância, mais uma que tanto vai servir para os São Bento principalmente nesse tempo de pandemia, então peço a vocês compartilhem e vamos acompanhar aqui esse grande presente que Zé Almeida dá mais uma vez ao São Bento do Una bom dia a todos, a todas e a todos vocês que estão bem aqui, nós estamos aqui, que estamos aqui E hoje a gente está recebendo doação mais um ambulante, foram quatro ambulantes que foram doadas, essa é a quarta e essa daqui vai ser destinada ao povoado da Jurubeba. Ela está sendo entregue agora ao povoado da Jurubeba. Todos os povoados de Convento de Una, é a Vila do Espírito Santo, todos contam agora com um ambiente para atender. Todas elas aderivadas, com imagens de pejuado e com isso, essas ambulâncias chegam num momento muito necessário para o nosso município, onde a gente está vivendo esse período da pandemia. Então, eu quero agradecer a meu pai de Almeida, agradecer a Aline e agradecer a todos, principalmente mandar uma mensagem para o povo da Jurubeba e região. Essa ambulância de vocês, nós temos já, vemos o motorista, vai estar lá, atender a todos vocês, a todos que precisarem nesse momento e depois quando passar a pandemia também. Então, nós vamos vir aqui para o hospital e ter o atendimento. Então, muito obrigada, obrigada a todos. Obrigada. Muito bem, o senhor Zé Almeida entregou aqui, está entregando aqui a foto especial, né gente? Da entrega, a secretária de saúde, Aline Cordeiro. Vocês estão acompanhando ao vivo, viu? Todos os detalhes. Eu quero pegar todo mundo no documento e na casa. Eu quero pegar a foto de vocês de lado. Isso, está ficando. Isso. Debra, dá uma ajeitadinha para não cortar. Isso. Está mais um, né? Pois é, São Bento do Luna. Que alegria, né? A gente está recebendo mais esse presente. Já são quatro, quatro ambulâncias, né? Que o senhor Zé Almeida, empresário, ex-vice-prefeito, né? De São Bento do Luna, faz aqui para o nosso município, né? Doa para o nosso município. Então, hoje é um dia de alegria, né? Um dia de felicidade. A gente está mostrando para vocês, ao vivo, essas imagens. A ambulância, gente, linda de se ver com toda a adesivagem. Como a Débora disse, ela foi adesivada com fotos, imagens, lá do povoado da Jurubeba. Vocês estão vendo aqui, povoado da Jurubeba e região. Então, mais um presente aqui, São Bento do Luna. Está recebendo nessa manhã de domingo. Estou feliz demais da conta, né? Muito feliz por todos, né? Que vão precisar aqui na hora da doença. Na hora que a gente precisa de um socorro. É essa hora que a gente mais fica vulnerável. É essa hora que a gente mais necessita. Não é que eu ia fazer uma apostagem. Necessita de um socorro. Então, eu mesmo estou feliz da vida. Graças a Deus. Graças ao Senhor Zé Almeida. Que com responsabilidade de empresário, grande empresário, faz pelo social. Faz porque gosta de ajudar São Bento do Luna. E só alegria, viu, gente? Muita felicidade. Vamos falar aqui rapidinho com a Débora. Prefeita, bom dia, prefeita. De vida com a gente. Essa alegria. Para a gente é uma alegria muito grande. A gente está completando hoje, né? Todos os povoados de São Bento do Luna contam com a ambulância. Essa é a quarta ambulância que nós recebemos em doação. Ela não é zero quilômetro. É uma doação que foi adquirida em Leilões. Mas está em perfeitas condições, né? Para a população de São Bento do Luna. E você pode ver aqui, né? Com o que vocês vão ver. Essa daqui está sendo destinada ao povo da comunidade da Jurubeba e região. Então, a gente já escolheu um motorista lá. Um motorista que foi à disposição para toda a população que necessitar vir adoecer. Que necessitar vir para o hospital municipal. Tem um posto de saúde, mas com urgência, precisando vir para o hospital, a ambulância está aqui. A gente está muito feliz por isso. Ô, Débora, em outubro de 2019, Zé Almeida doou uma lá para a Pimenta, não foi? Isso, isso. Nós já recebemos a TV da Pimenta. E aí nós tivemos uma que foi emenda parlamentar lá para a Vila do Espírito Santo. E aí, na oportunidade, a gente entregou uma que foi doação da Pimenta. Já em abril, mais dois presentes. Agora abril de 2020. Isso. Aí em abril, nós entregamos a do povoado do Gama, a Sugnovo e Armazém. E a do povoado de Queimada Grande. E agora, em julho, a gente está entregando da Jurubeba e região para atender aquela população. Que alegria, né, prefeita? Seu pai, eu estava falando, empresário, bem sucedido, mas nunca esquece de ajudar os seus conterrâneos. Está sempre ali, lado a lado com o povo São Bendense. E se essa é mais uma prova, na hora que a gente mais precisa, eu sempre costumo dizer, é na hora da doença. É na hora que a gente tem um aperto, um acosto e ter um socorro é muito bom. Então, muito feliz. E eu, como São Bendense, feliz demais. Imagina a senhora, né, que prefeita está ganhando mais esse presente para São Bento do ONU. Eu agradeço, agradeço o carinho de todos, agradeço ao meu pai, Zé Almeida, agradeço a todos os profissionais da saúde, a todo o povo de São Bento do ONU. Essa conquista aqui é de vocês, né, é de vocês. Isso aqui vai servir muito, 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 muito à população. A gente vai estar indo lá para a Jurubeba, lá não pega tanto a internet, vocês não vão poder acompanhar, mas depois vão estar inteirados de tudo. A gente está indo lá para a Jurubeba. Muito bem, o pessoal está me esperando. Amém, Débora. Amém, obrigada, viu? Muito bom, a prefeita falando com a gente, como sempre, bastante educada, atenciosa, dividindo essa alegria de a gente ter mais um presente tão especial. O quarto, olha, gente, que linda, 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 linda mesmo. Deus abençoe, Deus abençoe esse veículo, que ele possa contribuir para salvar muitas vidas. Como Débora disse, já tem motorista, motorista, né, vai ficar à disposição de São Bento do ONU, né, lá para ela, lá para o povoado, né, da Jurubeba. Que Deus abençoe esse veículo, né, que ele seja, sirva para ajudar, para ajudar muita gente, né, nesse, 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 vamos dizer assim, nesse período, né, de pandemia, mas também vai ficar para São Bento do ONU. É isso, o pessoal agora vai devolver, vai entregar, né, gente, esse presente, o senhor Zé Almeida aqui, vamos vê-lo de longe, porque a gente não pode estar muito próximo, né, por conta dos cuidados. Mas, Zé Almeida, em nome dos São Bentoenses, a gente agradece. Muito bom, que Deus lhe dê muitos anos de vida, muita saúde, você é uma bênção. Vamos desligar lá. Então é isso, vamos lá acompanhar, vamos lá. Vou sim, vou acompanhar, né, para a gente baixar todas as imagens a vocês. Até daqui a pouco, pessoal. Muito obrigada, Zé Almeida, muito, 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 São Bento do ONU te agradece, por esse coração tão bom que o senhor tem. Que Deus te abençoe. Homem de Deus, homem do bem. Tchau. Tchau.